Sim, chegou o momento de expor os podres de Tristan Thompson, ou como podemos chamá-lo também de Traste Thompson. Esse vídeo não é só um spawn dos podres, aliás é um grande spawn dos podres, mas também serve de carta aberta para Khloe Kardashian. Mulher, abre o seu olho, não a xereca pra esse homem, porque eu sei que a sua perseguida tá pulsando por causa de Tristan. Mas sua atividade cerebral tá lá baixinha. Esse vídeo vem depois do último episódio de The Kardashians, que é o episódio 2 da temporada 4, em que o Tristan é readmitido no berço da família Kardashian. E não somente, Mama Kris, Kika, tudo mal como nada pra passar pano pra esse homem que... Oi? Por quê? Quando? Eu, como um grande entusiasta da campanha contra o Tristan, resolvi organizar em uma linha do tempo todos os podres, as mulheres engravidadas, os prejuízos distribuídos pela falta de controle de sua própria piroca de Tristan Thompson. Quem sou eu? Com todo esse conhecimento, essa beleza, esse brilho, muito prazer, eu sou o Breno Moreira, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que sou arroba o Breno Moreira em todas as redes sociais. As importantes, Instagram, TikTok, X, que não é tão importante assim, né? Youtube, arroba o Breno Moreira em todas essas redes que formam um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu estou de iluminador novo, não sei se deu pra perceber, mas eu estou imune à crítica, à radiação, porque o assunto de hoje... A gente não tem paz, não tem paz. Tá me entendendo? 2023, a gente tá falando de um homem que devia ter ficado lá em 2019, na história da Khloe. E cada vez mais ele ganha tempo de tela em The Kardashians, né? Nossa. Como se já não tivesse óbvia a podridão do Tristan, eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo, né? Eu caprichei bastante no meu glam, porque eu quero não passar raiva. Vamos ver quanto tempo essa promessa vai durar, né? Vale dizer que o Tristan entrou na vida de nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima lá em 2016. E desde então, o sossego não é uma palavra que faz parte do vocabulário e muito menos do cotidiano de Khloe. Eu estou aqui pra provar que ele nasceu sendo flor que não se cheira e digo mais. Antes de Khloe, tivemos a Jordan Craig. Não a Jordan Woods. Jordan Craig. Uma é com A, Jordan. A outra é com Y, Jordan. A Jordan Craig é a mãe do primeiro filho do Tristan, o Prince. Ela já foi modelo e inclusive casada com o Tyga. Vale ressaltar que o casamento da Jordan com o Tyga virou o divórcio um mês depois da cerimônia. Você vê que ela já estava ali, né? Entrando ali pelas berolas da família Kardashian. É pegando o Tyga que já ficou com a Kylie. É pegando o Tristan que ficaria com a Khloe. Eis que a Jordan engravidou do Tristan. Porque eles estavam juntos desde 2014. E aí em 2016 ela engravidou dele. Com poucos meses de gravidez, adivinha o que o Tristan estava fazendo? Tempo. Namorando com a Khloe. Sim. E o mundo ficou sabendo dessa gravidez em outubro de 2016. Quando a Jordan fez um chá de bebê pro filho que ela estava esperando do Traste. E não somente por causa de todo o estresse que o Tristan casou. Ela passou por complicações durante esse tempo da gravidez. Merecia? Não. Nossa, ela não merecia tanta coisa, né? Não merecia conhecer um homem desse que é podre. Não merecia todo o estresse da gravidez. E aí em documentos judiciais que foram obtidos pelo tabloide Raider Online. O Tristan Thompson traiu a Jordan enquanto ela estava grávida lá em 2016. Abre aspas. Todos os dias vários artigos são publicados em todo mundo. Zombando da minha nova e infeliz realidade. E minha gravidez agora se tornou uma das manchetes de fofocas mais populares. Devido a mulher que Tristan estava namorando publicamente durante a minha gravidez. E isso estava presente nos documentos que estavam com a justiça. E essa história trouxe tanto estresse e drama para a vida da coitada. Que nas palavras dela, abre aspas. A obstetra ordenou que eu ficasse em repouso na cama. E mesmo assim não foi suficiente para conter as complicações que ela teve na gravidez. Por causa do Tristan. O mais interessante é que você acredita que o Tristan mentiu. Isso porque para a Chloe o Tristan disse que estava solteiro. Se estava solteiro mesmo, eu não sei. Você acha que eu vou duvidar da palavra do Tristan Thompson? Com toda certeza. Afinal, eu não me surpreenderia se ele estivesse enganando as duas mulheres ao mesmo tempo. Uma buchuda que é o gatilho para ele procurar outra sempre. Que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Como também acampar no lote de Chloe Kardashian. E aí ele colocou lá no Twitter assim. E também, quando eu conheci a Chloe, eu estava solteiro. Os comentários negativos que estão sendo direcionados a ela são desnecessários. Ela não merece toda essa polêmica pelas coisas erradas que eu fiz. Mas eu não estava solteiro. Como se você fez coisa errada, Tristan Thompson? Nossa, eu amo pegar o Tristan na mentira. Aí chegou o momento que a trouxa da Chloe sempre vai se envolver mais que o necessário. E ela colocou um textão lá nos stories fazendo o seguinte pronunciamento. Minha verdade é. Ele me implorou e disse que a relação tinha acabado muito antes de nos conhecermos. Acabou no momento que ele falou assim. Ai Chloe, estou solteiro. Dois minutos atrás, estou solteiro. Ele me fez falar com seu círculo de pessoas mais íntimo. Atores contratados. Ele me mostrou provas físicas. Mensagens entre os dois. E me colocou em ligações com seus advogados para provar seu ponto. Seus melhores amigos, parceiros de negócios e mesmo sua mãe, Andrea, me disseram que ele e sua ex tinham terminado antes de nos conhecermos. Essa é a minha verdade. Eu acreditei de verdade e confiei. Se por alguma razão isso não é a verdade de fato. Ai, se por alguma razão, Tristan Thompson. Eu me desculpo completamente e totalmente por Tristan e seu círculo de amigos terem mentido para mim ou algo do tipo. Eu rezo para que minha verdade seja verdade de fato. O Senhor sabe que eu rezo. Mas agora eu realmente não sei no que acreditar. E ainda assim, seguiu no relacionamento com o Tristan. Ajoelhou sim, Chloe. Mas não foi para rezar. A gente sabe muito bem porque você se ajoelhou de frente para o Tristan. Quando bate a pica, o amor é que fica. Sofreu? Sofreu? Não. Quis aparecer em uma festa de Halloween juntos. E ela fez questão de registrar lá no Snapchat. Eu amo a época do Snapchat que o nome da Chloe era Chloe Money. Nossa esposa de pagodeiro favorita, né? Eu vou dar um pouco de contexto aqui porque agosto de 2016 foi quando ela conheceu o Tristan. Passou dois meses. Deu a treta lá com a Jordan. E em outubro, eles já estavam combinando fantasias juntos no Halloween. O ano seguiu, né? Eles estavam juntinhos viajando para Jamaica, etc, etc. Aí em março de 2017, sim. O Tristan é pisciano. Eu tenho uma teoria de que homens de peixe não prestam, tá? Se presta é porque o resto do mapa é muito bom. Mas é que o homem de peixe, eu acho que ele vive em outra galáxia, sabe? E eu acho que ele se sente livre para ser canalha, entendeu? É um espírito livre, sonhador. E daí ele pode se apaixonar por diversas pessoas ao mesmo tempo. Por mais que as pessoas que ele se relaciona não estejam cientes de múltiplas paixões acontecendo ali no momento, ele acha, ok, que tem que distribuir amor. Mulheres de peixe, em contrapartida, acho que são deusas que vieram para dar uma equilibrada, né? Nos homens de peixe. A reputação do signo tem que ser levada em consideração. Aí em março de 2017, ela, Chloe, fez uma festa de aniversário para o Tristan. Agosto, mês 8, mais 4, mais 3, 7 meses. A trouxa já estava fazendo festona com direito a balão metalizado. O tamanho aqui desse balão de T, lembra o chifre que ela ia tomar dele, né? E aí a temática era bem assim, ostentação, um pouco de cobre, ouro. E ela lá, iludida, achando que ia ser o primeiro de muitos aniversários que ela ia estar fazendo para o amor da vida dela. Não vai não, amor. E ela ainda fez um textinho, ala mamacris, né? Dando parabéns para o povo. Para o mais feliz dos aniversários, meu amor. Nossa, que roupa cafona a dele, né? Para o primeiro de muitos que virão juntos. Que Deus continue a abençoar você em todos os dias. E que sempre possamos nos olhar dessa maneira. Sempre. E um beijinho no final. Não. E o bolo, gente? O bolo é uma coisa estranha, né? Deve ser um troféu de NBA. Sinceramente, não faço ideia. Só que ele tá desalinhado, tá? Nesse quadrado. Aí tinha umas barrinhas de chocolate dourada. O convite era com letras douradas num papel bonito. Claro que ela colocou a foto do Tristan com o filho que ele tinha. Com a Jordan Craig. Mulher. Você deu respeito? Chegou junho. Ela achou que seria de bom tom postar lá no Snapchat. Uma série de três fotos. Em que uma delas estava escrita assim. Dad and Mom. Mamãe e Papai. E isso só alimentou os boatos de uma gravidez. Desse casal. Em setembro, as fontes afirmaram pro Emils que a Chloe tava sem grávida. Mas, vindo da boca dela. O anúncio só veio mesmo em dezembro de 2017. E detalhe que esse anúncio foi exatamente um ano depois do nascimento do Prince. Que é o filho do Tristan com a Jordan Craig. Filho esse que a Jordan estava gerando enquanto terminava com o Tristan. E passava por todo um estresse. Terminava com o Tristan porque ele estava indo se relacionar com o Khloe Kardashian. Que agora também estava grávida dele. Então, aí a gente já tem um filho embuchado. Que nasceu. Aí tem uma filha que já estava embuchada no forninho da Khloe. E vai vendo. Gente, a Khloe é muito burra. Nossa, eu amo o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Mas, assim. Se eu pudesse acrescentar mais um adjetivo. Eu colocaria... Não é nem inocência, não. Tô querendo arranjar um adjetivo pra burra. Baixa capacidade cognitiva. No anúncio de gravidez, ela postou um textão. Aí foi um textão mesmo. Tristan, acima de tudo. Obrigada por me fazer uma mãe. Você tornou essa experiência ainda mais mágica do que eu jamais poderia ter pensado. Eu nunca vou esquecer o quão maravilhoso você tem sido durante esse momento. Lembrando que a Khloe não queria ser mãe de menina. Tem um episódio lá em Keeping Up. Que a Kylie liga pra Khloe pra anunciar o resultado do exame. Pra saber qual seria o sexo biológico do bebê. A cara de desânimo da Khloe. Como se ter uma menina fosse o maior dos seus problemas, né? E não ter um homem podre igual o Tristan na sua vida. Eu acho que de todas as irmãs. A que mais tem daddy issues é a Khloe. Eu acho que toda essa dependência emocional. A necessidade de cuidar de todo mundo. De cuidar dos machos, principalmente. E esse instinto maternal. Tudo bem que ela tem mais aflorado que canceriana, né gente? Câncer é sobre família, sobre casa. E ela sempre quis ter a família dela. Então eu acho que o fato dela ter tido um bebê com o Tristan. Deixou ela, não sei. Foi um chá de cueca que ele deu nela. Que amanhã não consegue mais largar. E aí ela criou expectativas, né? Queria ter um menino com um homem decente. Mal sabia ela que já tava entrando. Gente, mal sabia não, né? Ela já sabia que tava entrando em um relacionamento. Que tinha tudo pra dar errado. E insistiu. Estava gastando problema? Sim. Precisava desse problema? Não. E aí você pensa assim. Ah, beleza. Mas ela tava feliz, Breno. O Tristan não fez dessa experiência mais incrível da vida dela? Mais do que ela tinha pensado e imaginado? Minha moa! Foi só falar de gravidez. Que ele resolveu trair. Gente, como come? É cagado da cabeça desse ponto. Com a Clô, você acha que isso é diferente? Ah, porque ela é famosa? Não! Prestes a parir. Na semana do parto. Em abril de 2018. O Tristan estava em um bar de Nova York. Ficando com uma mulher misteriosa. O TMZ ainda disse. Que... Nossa, jogou lenha na fogueira, né? Que o Tristan estava subindo pro quarto. Com essa mulher misteriosa. E tipo assim. O safado tampando a cabeça. Nossa. Ou o homem sabe. Sabe que tá fazendo coisa errada. E continua, né? Eu gosto de fonte que capricha. E tinha uma fonte que... Que descreveu o seguinte cenário. Tristan Thompson supostamente estava beijando uma mulher. Colocando a cabeça entre os seios de outra mulher. E sendo tocado pelas mulheres. Enquanto supostamente estava dentro de uma sala de narguila. E nos arredores de Washington DC. Em outubro de 2017. Gente, isso já tinha tempo. Ele sabia que a Cole estava grávida. E ele estava traindo a mulher. Depois de saber que seria pai pela segunda vez. De um filho que ele não ia participar da criação, né? Tristan fica com uma das mulheres. Com o língua e tudo. A outra agarra a cabeça dele. Leva até o peito dela. E a mulher pega na mala dele. O vídeo foi gravado na noite anterior ao jogo do Cleveland Cavaliers. Contra o Washington Wizards. Tristan também pareceu levar outra mulher para um quarto de hotel no fim de semana passado. Chloe deve dar à luz a seu primeiro filho ainda este mês. Esse rolê todo foi mostrado no reality das Kardashians na época. Que era o que pinha por The Kardashians. E aí foi criado todo um círculo de proteção em volta da Chloe. E na hora do nascimento. A otária permitiu que o Tristan entrasse lá na sala de parto. Apesar de toda a canalice e chernobilagem que ele causou. A Chloe, inclusive, justificou que esse era um momento muito especial. E ela não queria que a True, no futuro, visse fotos desse momento. E falasse assim, ai, por que meu pai não estava presente? Ai, porque minha mãe estava sendo muito orgulhosa de não aceitar um pai traidor. Ai, nossa, ainda bem que minha mãe não fez isso. Lusturou o chifre e deixou o Tristan entrar na sala. Detalhe que, na época, a Kim estava mais sensata. E fez cara feia quando o Tristan entrou na sala de parto. Eu amo que a Kika estava bem com a cara atravessada, né? E ela ficava assim, ah, ah, ah. E eu amo que a Chloe tentava ser sensata, né? Falava assim, olha, o Tristan me contou que ele quer ter uma conversa com minha mãe e as minhas irmãs. Por mais que eu tente separar, né, de quem é a treta, eu acho que isso também é importante. Vou dar mais um pouco de contexto aqui. Porque na hora que a Chloe autorizou a entrada do Tristan lá na sala de parto, ela falou que ela ia colocar os sentimentos dela de lado. Que era sobre a filha dela. Eu amei que depois que a Kim deixou de seguir o Tristan, ele bloqueou ela. E a Chloe começou a fazer meio de campo entre a Kim e o Tristan. Olha, eu nunca tive um relacionamento podre de alguém, assim, parecido com o Tristan. Mas acho que você tem que, sei lá, seu sistema, seu instinto de segurança, ele tem que apitar. Tipo, se você tem que ficar limpando as merdas do macho com todo mundo ao seu redor, será que não tem uma coisa estranha? E aí, maio de 2018, já falaram que a Chloe tava com o traste de novo. E a ladeira, gente? Ela foi ainda mais abaixo, tá? A True tava lá, fofinha, nascida e tal. E diz que esse escândalo de traição não teria abalado o amor que Chloe sente por Tristan. E muito menos do pai para sua filhota. Abre aspas. Ninguém no mundo está apoiando o Tristan depois do que aconteceu. Mas ela continua apaixonada por ele. Isso, quem disse, foi uma fonte pra revista. E disse mais. Todos os amigos e familiares de Chloe estão tentando apoiá-la ao máximo possível. Mas é difícil, porque se as pessoas se distanciarem de Tristan, podem acabar se distanciando de Chloe também. Que era mais do que normal, né? A Chloe enfrentar as consequências de forçar uma convivência com o Tristan. Aí passou um tempinho, menos de um ano depois. Em fevereiro de 2019, quando a True tava prestes a fazer um ano de vida. Adivinha o que o Tristan fez? Traiu, claro. Ele traiu com ninguém menos que a ex, atual, amiga de nosso cristal beiçudo, Kylie Jenner. Sim, Jordan Woods. Ele pegou a amiga de infância da Kylie, que vivia na casa das Kardashians. Inclusive, tinha uma relação muito boa com a Chloe. Essa traição teria ocorrido em uma festa em Los Angeles. A Jordan quebrou o silêncio sobre o que teria acontecido em uma entrevista para o Red Table Talk. Que era um programa da Jada Pinkett Smith no Facebook. E aí, muita gente diz que a Jordan tava no colo do Tristan, etc e tal. O que ela fala é que... Eu vou acreditar na Jordan porque o safado da história é o Tristan, não ela. O Tristan, na hora de se despedir da Jordan, teria dado um selinho nela. Ela ficou em choque porque... Ele era praticamente o cunhado dela, né? E tava pegando a amiga da irmã dela. E ela ficou sem reação. Tipo, eu não esperava que isso fosse acontecer. Ela ficou em choque e disse que não sentiu nada no momento. Não sentiu atração, não teve língua, não teve nada. Foi apenas um selinho. Ela negou que tava bêbada. A ponto de não se lembrar de nada. Assim como os boatos de que teriam ficado a sós. Em certo momento da festa, ela sentou no braço da cadeira onde estava Tristan e colocou as pernas em cima do colo dele. O que possivelmente levantou a suspeita de que ela teria feito um lap dance e uma dança no colo do Tristan. Na hora de ir embora, ela conta que Tristan a beijou na boca. Sem paixão, sem língua, sem intenção maliciosa, sem nada. Jordan foi embora imediatamente e disse ter fingido que nada aconteceu. Eu não sabia como me sentir, eu não estava pensando direito e me responsabilizo totalmente por isso. Perto de Tristan ou Jordan, não precisa se responsabilizar, porque a gente sabe que o homem não presta. Não posso apontar o dedo para quem fez isso, porque fui eu que me coloquei nessa posição. É, Jordan, assim. Eu acho errado a mulher ter que se comportar de acordo com a ameaça que um homem pode causar. Mas quando o homem é Tristan Thompson, eu não gostaria de dar sorte para o azar. Então, fia, sei que tivesse corrido, né? Ao mesmo tempo, é complicado, porque assim, era um rosto familiar na festa, então tem gente que, tipo, tende a ficar perto de pessoas que já conhece. Só que a gente tá falando de Elaine, né? De gente famosa. E o povo é fofoqueiro. Então é uma situação bem complicada. Esse assunto também foi espremido no Keeping Up With The Kardashians. Nossa, como era bom, né? Aconteciam as tretas, aí a gente via como as irmãs recebiam toda essa treta. E eis que, durante uma cena de depoimento que a Kika tava gravando, ela recebeu a mensagem de uma amiga falando sobre esse trelelê do Tristan com a Jordan. E aí, rapidamente, isso virou uma das famosas ligações de grupo das irmãs. Eu penso como que foi receber essa notícia do lado da Khloe, e não somente a Kylie recebendo essa notícia. Isso porque a Jordan era amiga da Kylie desde a sétima série. Elas eram comadres, porque Jordan é madrinha da Stormy Baby. Elas moravam juntas. Elas chegaram a se casar em uma cerimônia simbólica no Peru, que elas eram tão amigas que elas queriam selar essa amizade pra sempre. Eu digo com toda certeza e todo o meu conhecimento, que essa foi uma das maiores tretas da família Kardashian. Porque envolvia o boy da irmã, a amiga da outra irmã, o boy e a amiga da irmã se pegando. Eu, Breno, era muito apegado na amizade de Jordan e Kylie. Tanto que, depois que elas voltaram, que inclusive tem vídeo aqui pra você assistir, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Se já tinha aceitado o Twista na família, o que custava aceitar a Jordan novamente? E o Twista não tinha esse direito de acabar com a amizade dos meus cristais. E aí a Khloe, em 2019, logo depois do escândalo, resolveu colocar as frases cafona que ela sempre coloca lá nos stories. Alguém precisa ouvir isso. Essa traição foi a sua benção. Outra story. Se eles perguntarem sobre mim, diga que ela foi a única pessoa que me amou com honestidade. E eu quebrei o coração dela. Nossa, lacrou o chifru. O interessante é que, apesar de todo esse ressentimento, quem foi perdoado nessa história foi o Twista, enquanto que a Jordan foi escorraçada. Jordan, que estava na família há muito tempo, versus Tristan, que tinha acabado de chegar, também saindo de uma história de traição pra usar a Khloe como amante e depois trair a Khloe com outra amante, depois da Khloe ter um filho com ele. É a história se repetindo, né? Muita gente, inclusive, diz que isso é karma pra Khloe. Agora, por que a Khloe ia merecer o karma se quem era o verdadeiro culpado era o Twista? Então, o safado saindo ileso novamente e o povo querendo culpar a Khloe? Claro que a Khloe não fez certo. Mas... Quem tinha que ter se ferrado era o Twista, né? Não sabia que dava pra terceirizar a karma. Eu não sei como, mas elas acharam prudente dar mais um centavo de confiança pro Twista. E aí, ele ficou com aquela cara de pau e a Khloe dando a desculpa da True pra manter ele perto. E 2020, adivinha? Eles já estavam juntos novamente. Apesar de juntos, claro que isso não os blindaria de novas notícias de um novo buchinho fertilizado pelo Twista Thompson. Dessa vez, foi a Kimberly Alexander que foi acusada de falsificar um teste de paternidade. E aí, dessa vez, foram feitos dois testes. O segundo, o advogado de Twista só aceitou que fosse numa clínica da escolha dele. No caso, a Associação Americana de Bancos de Sangue. A Kimberly disse que esse resultado teria sido forjado. E a gata postou um testão deste tamanho lá no Instagram. E aí, ela tava muito chateada porque ela falou que esse povo do laboratório que o advogado indicou tava mal comunado com o Twista. Que esse resultado tinha sido forjado. Que ela tinha certeza que ela tava esperando um filho do Twista. E ela não desistiu. Mesmo com os dois resultados dando negativo, a Kimberly continuou falando sobre a suposta paternidade lá nas redes sociais dela. O que fez com que o advogado Morty Singer enviasse uma mensagem que era uma carta, uma notificação judicial pra que ela parasse de caluniar não só o Twista Thompson, mas também Khloe Kardashian. Depois que foi indiscutivelmente estabelecido por um teste de paternidade realizado por um dos laboratórios mais conceituados do país, Estados Unidos, em que dizia que o Sr. Thompson não era o pai do seu filho, pensamos que seria o fim disso. Ao invés, o que aconteceu foi que Kimberly continuou a espalhar mentiras ultrajantes sobre meus clientes, incluindo teorias ridículas de conspiração ficcionais, alegando que meus clientes supostamente falsificaram os resultados dos testes de paternidade, já que membros da família Kardashian usavam o mesmo laboratório. Isso quem escreveu foi o advogado. Virou o ano e essa treta continuou rendendo até que, em fevereiro de 2021, a Khloe achou que seria prudente mais uma vez tentar limpar as merdas que o Twistan faz. Kimberly teria dito que Khloe mandou uma mensagem na DM dela dizendo o seguinte, escuta, a essa altura do campeonato e aí só uma continuação. A Khloe já começou a ficar fula da vida e ameaçou a Kimberly dizendo que se ela não ficasse chill, o advogado ia lá, toque, toque, toque na porta da Kimberly. E chegou a rolar uma notificação extrajudicial, porque Kimberly foi acusada de colocar palavras na boca de nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. A advogada, Linda Goldman, ainda acrescenta que o suposto filho do Twistan já tinha 7 anos de idade quando ela exigiu um teste de paternidade. E o Twistan fez os dois testes, ambos com resultado negativo. Dessa vez, o Twistan teve uma vitória na justiça. O processo contra a Kimberly foi movido no valor de 50 mil dólares e o Twistan ganhou a causa. A Kimberly também teria que desembolsar a exata quantia de 2.901 dólares e 75 centavos por causa dos custos judiciais desse processo. O Twistan queria receber 100 mil dólares nesse processo porque ele alegou que teria perdido patrocínio, já que essa acusação teria prejudicado a reputação dele. Como se ele não tivesse dado histórico o suficiente pra aumentar o nível de desconfiança da reputação dele. Não. Foi a Kimberly. Sozinha. Porém, como o Twistan não apresentou que patrocínios são esses que ele teria perdido, o juiz cortou o valor da ação pela metade. Certíssimo juiz, né? Que sensatez. Nessa altura do campeonato, a Kimberly já tinha recebido duas notificações extrajudiciais e a Chloe aumentando a ameaça, dizendo que se ela não parasse de acusar a Chloe, ela enfrentaria o mesmo processo que o Twistan moveu contra ela. Porém, abril de 2021, mesmo aniversário de True Thompson, filha de Twistan com Chloe, apareceu outra mulher nessa história. A mulher em questão é a modelo Sidney Chase, que diz ter ficado com o Twistan algumas vezes em 2020. Inclusive, um dia depois do aniversário de três anos de True. Sabe o que é pior? o Twistan tava presente nesse aniversário. Aí ele saiu do aniversário, pouco tempo depois foi ficar com a Sidney. E detalhe, ele disse que também estava solteiro. Eu queria, Chloe, que você se manifestasse nessas horas, sabe? Porque assim, com a Jordan, Craig, foi a mesma coisa, né? Ah não, que o Twistan me provou que tava solteiro. Prova aí pra Sidney que ele tava solteiro também? Vai? Prova. Prova lá. O Twistan e a equipe dele vieram a público acusar a Sidney de difamação. E que as mensagens que ele tinha trocado com ela eram falsas. Que ela tava mentindo pra conseguir um contrato com a reality show. Tá errada? Eu acho que tá, não. Até porque essa polêmica aumentou muito o número de seguidores e o engajamento dela no Instagram. Detalhe que ela já tava fazendo o jabá dela falando assim, Ah, esses são meus números, tá? O meu engajamento. Quem quiser, inclusive, fazer um trabalho aqui comigo, DM para mais detalhes. A Sidney diz que não tinha recebido nenhum aviso legal por parte do Twistan. E o Twistan rebate dizendo que esses avisos foram enviados por e-mail dela. Aí ela foi, postou um textão, etc e tal. O primeiro foi assim, gente, não recebi essa carta. Logo depois ela falou assim, gente, eu recebi essa carta. e foi enviada pra um e-mail que eu já não uso mais. Porém, eu vou seguir com a minha verdade e eu escolho não acatar com as acusações do Twistan. Eu não vou ser chamada de mentirosa. E aí o Twistan foi e desistiu de mover um processo contra a Sidney. Eis que já não tivesse treto o suficiente rolando, ele também foi acusado de outra coisa. No mesmo mês. No mesmo mês. A criatura de Chernobyl, Trash Thompson, estava presente em uma festa de luxo lá em Los Angeles. Luxo ou lixo? Fica pra você decidir, porque quem estava também presente nessa festa era Chris Brown e o Drake. Fontes disseram que o Twistan ficava pegando na bunda de uma garota, aí depois ele seguiu com ela e mais duas amigas dela e mais um amigo dele pra uma sala reservada. Tava muito barulho, né? ele queria conversar com mais intimidade. Aí passaram meia hora lá, ele saiu todo bagunçado. O que será que ele tava fazendo? Rezando, Tirando cravo. Na balada. Porque é isso que se faz numa balada. Mais uma camada de canalhagem, Chernobylagem, é que no dia anterior ele estava em um jantar com Chloe e True. E eu amo que a fonte disse assim, eles ficaram na sala fechados por pelo menos 30 minutos. Quando ele entrou, sua camisa estava toda certinha e quando saiu uma bagunça. A fonte ainda diz que muitos casais foram a festa e que Thompson poderia ter levado a Chloe. E ele ia trair a Chloe na frente dela? Não duvido de nada. Só pra você ter uma ideia assim do nível da festa, esse foi o local e esse foi o look que o Tristan escolheu pra ir nessa festa. No ouro, né? E aí a Chloe falou assim, ai, mas a gente precisa criar nossa filha juntos. E aí eles continuaram nesse rolê de coparentalidade. Todo momento você viu uma foto dos dois, mas não, a gente só tá cuidando da nossa filha, né? Isso é uma foto de julho de 2021. Além disso, eu gosto que o Tristan é bem cara de pau, né? Ele comentava nas fotos da Chloe como se tivesse algum direito de propriedade sobre ela. Por exemplo, 9 de julho de 2021, o Lamar Odom, que é o ex da Chloe, colocou assim na foto dela, Hottie, e um monte de emoji. Fogo, coração nos olhos, coração, coração em volta do rosto. Aí o Tristan foi lá e comentou dois corações e dois emojis babando. E ele achou que era prudente responder o Lamar dizendo assim, Deus te trouxe de volta da primeira vez. Brinque como quiser, mas os resultados dessa vez serão diferentes. Tristan querendo cair na porrada com o Lamar como se ele gostasse de manter a dignidade da Chloe intacta, né? E aí chegou em 2022 e como tradição temos mais uma vez Kika revelando outra traição do Tristan Thompson. Isso apareceu em The Kardashians. Primeira temporada já começou lá, lá, lá. Kika estava lá no treino e ela parou para tirar um momento e ligar para as irmãs avisando que o Tristan não só traiu, ele também tinha deixado um boneco no buchinho de outra mulher. E para piorar, a Chloe passou a temporada inteira tendo terapia com o Tristan falando que ele ia melhorar e aí ela achou que seria prudente arranjar uma barriga de aluguel para ter outro filho com o Tristan. Você é burro, 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 burro. Eu amo essa história, inclusive fiz uma grande novela aqui de várias partes, vou deixar no playlist para você assistir. Ou seja, ele estava lá fingindo ser pai de família, um homem honesto, reformado, aos olhos de Deus, quando na verdade estava planejando um segundo filho. Fui dormir muda, acordei calada. Como que perdoa um homem desse, gente? Só que a Maralique foi a amante dessa vez, eu gosto que a Marali tem um sal ali, ela tem um genesequá, ela é diferente das outras, porque ela meteu um processinho na justiça, forçando o Tristan a pagar a pensão e fazer um teste de paternidade. O processo já estava rolando há muito tempo, muito tempo antes da Kika descobrir que a Marali estava grávida e o Tristan está miúda. Ele segurou essa informação por muito tempo. Inclusive, isso me lembra até daquela cena que o Saint está lá jogando Roblox e aí nesse jogo Roblox fala que a Kika tinha outra sex tape vazada. O Santo chega só com o iPad para mostrar a Kika. O Tristan acha que é com ele. Gente, eu vi a cara de desespero desse homem. Rabo preso, né? Sorte dele que era de outra coisa, mas a cara não mentiu. A criança fruto dessa traição nasceu em dezembro de 2021 só para a gente se situar. E o Tristan e a Marali tiveram um caso por cinco meses. O homem ia para outra cidade, ficava com a mulher, engravidou, né? Porque assim, o Tristan em camisinha eles não se conhecem, tá? Vaseectomia não se conhece. E a Kim, ela teve um momento de lucidez nessa época que ela falou sim. Se ele está pedindo um teste de paternidade, então ele consequentemente está admitindo que fez sexo com ela. Chloe fez o aniversário dele de 30 anos, então ele voltou para a casa da festa de 30 anos, foi para Houston no Texas, como podemos verificar na agenda dele, e depois dormiu com essa garota. Ele até negou, mas depois assumiu tudo. Mais uma vez ele e Chloe terminaram. Nossa, que surpresa. Eis que quando o Twistan entendeu que não tinha mais para onde ele correr, ele foi, assumiu toda a bobageada que ele fez e reconheceu a paternidade. Hoje o teste de paternidade revela que eu tive um filho como era Lincoln. Eu assumo total responsabilidade por minhas ações. Agora que a paternidade foi estabelecida, eu espero criar nosso filho amigavelmente. Não criou. Eu sinceramente me desculpo atoto que eu machuquei ou desapontei ao longo dessa aprovação, tanto pública quanto privada. Não se desculpou. Em comunicada ao E-News, um representante da Marali disse o seguinte Nunca houve dúvida de que o Twistan Thompson era o pai do filho de Marali. Twistan fez inúmeras declarações falsas e difamatórias sobre Marali nos últimos meses e ela está tomando sua declaração contrita hoje no contexto de todas essas declarações. Gente, a Marali é muito foda. Nossa, respeito demais a Marali. E aí o Twistan achou que seria de bom tom a Chloe lá na dela. Tipo assim, meu Deus, eu não quero mais ver esse homem nem pintado de ouro. Lógico que ela não falou isso, né? Porque a gente conhece o cristal canceriano que temos. Mas ele achou prudente trazer essa situação pra espirrar na Chloe também. Abre aspas, Chloe, você não merece isso. Você não merece a dor e a humilhação que eu te causei. Você não merece a forma como eu te tratei ao longo dos anos. Minhas ações certamente não se alinham com a forma como eu te vejo. Você é linda, mas eu adoro te chifrar, fazer filho nos outros, falar que eu vou melhorar, falar pra gente ter um filho de barriga de aluguel pra eu te trair de novo. Mas você não merece. Eu leio esse pedido de desculpas como Chloe, sei que te fiz de chifruda da frente do mundo inteiro. Chloe, meu pau não consegue se comportar quando vê qualquer mulher com a bunda grande perto de mim. Chloe, tivemos uma filha. Depois eu saí de um relacionamento que eu também embuchei a mulher com que eu estava pra ficar com você. Depois que eu fiquei com você e te engravidei e te traí de novo. Vou acumular muitos filhos ao redor do mundo, mas se você não tem amor próprio o suficiente e puder me aceitar, eu vou ter o maior prazer de voltar pra sua vida e te decepcionar pela milésima vez. Você topa? E ela disse não, topo demais, véi. Bora lá. Supostamente o Tristan teria enviado uma mensagem pra Marali dizendo que ele não se envolveria com a criança. Nossa, eu achei legal da parte dele, né? Verbalizar uma coisa que todo mundo já sabia, que ele não ia fazer parte da vida da criança. E aí, o bebê da Marali nasceu no dia 1º de dezembro lá em Santa Mônica e se chama Theo Thompson e ele tem cara de bonitinho. E aí, depois de toda essa polêmica que teve seu auge no nascimento da criança em dezembro de 2021, julho de 2022 aparece o Trista com uma morena misteriosa na Grécia. Na época, o povo até achava que era ex do Kanye West, a Shanae Jones. Foi com a Shanae, inclusive, que o Kanye teve um rolo que durou uns 4 meses e acabou em junho de 2022. Ou seja, a Shanae estava livre para pegar outro homem relacionado com as Kardashian. Mas a própria Shanae foi lá e respondeu comentários sobre acharem que era ela que estava com o Trista. E ela falou assim, gente, isso também não aparece comigo, não sou eu. E aí, o jeito da Chloe se pronunciar sobre mais uma vergonha que ela estaria passando foi curtindo uma postagem que dizia o seguinte, para todos que estão surtando com esse vídeo de Tristan na Grécia com outra garota, Chloe e Tristan estão solteiros. Então, eu não sei porque seria louco para Tristan estar com outra garota, desde que ele seja um bom pai para o seu bebê. Pode trair Deus e o mundo, engravidar um monte de mulher, mas está sendo um bom pai? Ai, que bom. Isso é o suficiente. Traída 16 vezes, Chloe Kardashian. Não admite novo vacilo de Traste Thompson. Deus tem misericórdia. Voltamos para o presente, tá? Tristan, depois de tudo isso, está aparecendo em The Kardashians e agindo como se nada tivesse acontecido. As irmãs diminuindo uma coisa deste tamanho, como se fosse assim, pequenininho. Aí, o Tristan perdeu a mãe inesperadamente e ele tem um irmão com necessidades especiais, o grau mais severo de epilepsia. E também, a casa dele estava sendo reformada, aí a Chloe falou assim, ai Tristan, a gente não está junto, mas pode ficar lá em casa, leva o seu irmão, eu cuido do seu irmão, e aí, com você tendo tempo de sobra, cuida também da Kika, defende ela do ex dela, leva meu sobrinho para passear, mostra que você é um cara bom, decente. Eu gosto que assim, a Chloe fala como se o Tristan fosse um pobre coitado, que não tivesse dinheiro, acesso, contatos, para arranjar uma equipe de pessoas para cuidar do irmão dele, para ficar em um hotel ou um Airbnb, enquanto a casa dele fica pronta. Não, a Chloe precisava ceder a casa dela. Que sorte do Tristan, pisar nela e ela continuar aqui, a corninha vai obedecer. só que, nesse mundo, nem tudo está perdido. A irmã da Jordan Craig, postou um textão no Instagram, porque, depois que esse episódio foi ao ar, ela falou assim, o quê? O homem está preocupado em cuidar do filho dos outros, filho que nem é dele, enquanto que, o próprio filho dele, ele não paga pensão, não ajuda nos custos, e a mãe da criança que ele abandonou, está lá, se desdobrando, para manter o padrão de vida do filho, para que ele não sinta diferenças na vida dele, porque o pai não paga pensão. Eu, como irmã, vendo a minha irmã passando por tudo isso, enquanto o pai da criança dela fica lá fazendo graça para a Kika Darsha, sendo que nem está cuidando dos próprios filhos que estão dentro da família, que dirá, os de fora da família Darsha? Mana? A Queen, não só, mandou recado para o Tristan, como também, mandou para a Kika, falando assim, Kika, não quero acreditar que você é insensível ao fato dele, literalmente, ignorar os próprios filhos, como você pode tentar defender o caráter desse homem, ignorando o que ele fez com outras mulheres? E só para esclarecer, Tristan não paga pensão há meses, e também não paga a escola do filho, apesar de estar sendo aplaudido por levar e buscar filho dos outros, enquanto a minha irmã se desdobra em vários trabalhos para manter o mesmo padrão de vida de Prince, para que ele não sinta nenhuma diferença. Não é só sobre dinheiro, é sobre tempo de qualidade também. Tristan, você não é um bom pai, se não cuida de todos os seus filhos. Pelo andar da carruagem, a gente vai terminar de dois jeitos, ou a Kika volta com o Tristan, ou a Kika assume um namoro com o Tristan, porque assim, não bastasse tudo que a irmã passou, o Tristan descaradamente querendo lamber a Kika, a todo custo, a Kika, doida para dar para o Tristan, enquanto a Chloe fica lá assistindo? Não, é que a gente não está junto, Chloe, você está com os quatro pneus arriados, você cedeu a sua casa, você tomou para si um problema que nem é seu, que é cuidar de uma pessoa com necessidades muito especiais, enquanto que o Tristan poderia fazer tudo isso, sabe? é a vida dando um pouco de dificuldade para o Tristan e você absorvendo uma dificuldade que nem é sua, é do Tristan, ai, eu queria estar vivendo outro momento, dizia a Chloe, mas o momento que ela podia estar vivendo as coisas que ela tanto queria fazer, ela estava servindo de enfermeira e trouxa para o Tristan curtir a vida, e como ele está curtindo a vida, dando em cima da sua irmã, você vai expulsar a Kika também da sua família, igual você fez com a de Ordem, e aí você vai aceitar o Tristan de novo, você vai perdoar o Tristan, nossa, eu queria tanto que isso acontecesse, porque olha Chloe, sem querer desejar o mal, eu acho que você está precisando de uma ferrada ainda mais caótica do Tristan, para ver se você planta uma sementinha de amor próprio, sabe? Não é querendo dizer que todo mundo tem que entrar no fundo do poço para aprender alguma lição de vida, mas com certas pessoas isso parece ser o único caminho viável, né? Assim, é muito bonito o que a Chloe está fazendo pelo irmão dele, mas eu acho que a Chloe também fica tentando se mostrar muito superior, falando assim, olha, o Tristan pode me quebrar, mas eu sou uma pessoa tão boa, só que tem muita gente que confunde bondade contra o X, né? E o Tristan claramente é essa pessoa. Esse homem já provou de todas as formas que não vai mudar a Chloe. Eu preciso dizer mais? Não. Assim, o Tristan com certeza vai aparecer com mais uma história de canalice e chernobilagem. Pode contar comigo para estar narrando essa história, tá bom? Porque isso para mim já virou entretenimento. Não vou ficar nossa, Chloe, muda, muda, não, fosse a Chloe. Sinta as consequências das suas ações, tá bom, querida? E no mais, muito obrigado pela sua companhia, meu cristal, muito obrigado aos cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.